Este programa é livre para todos os públicos. O programa do Aurí, o programa do Aurí, o programa do Aurí. Olá a você, olá a comunidade, boa noite. Hoje, para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você, fazendo o programa do Aurí, que é sempre assim, só sucesso, só alegria. E com essa turma aqui de lado, hoje aqui, estreando aqui com a gente essa semana, o nosso querido Fabiano Show, junto com o nosso grande maestro Júnior. O maestro Júnior aqui é uma grande, assim, é o quê, é tudo aqui, de muitos anos, né? É, faz o que pode, faz o que pode. É uma carreira muito, muito longa, né? E assim, é aquele cara que está sempre apoiando os artistas, os cantores, né? Trazendo aqui para o programa também, isso é uma forma de ele apoiar sempre esses artistas maravilhosos do nosso estado. E o nosso papo hoje, pessoal, bem especial, porque hoje nós vamos receber, é assim, eu vou dizer assim, mais ou menos em um ritmo internacional, né? Na verdade, ela é cearense, mas ela é radicada lá na Suécia. Vamos receber a escritora Ana Lídia! Seja bem-vinda, Ana Lídia! Muito obrigada! Prazer, querida! É um prazer imenso estar aqui, apesar da pandemia, eu quero... Quer dizer, o nosso papo hoje é meio que internacional, né? Isso! Saindo aqui das ondas de conforto do nosso estado, né? Vamos lá para os Alpes, né? Lá para a Suécia, né? Fica naquelas proximidades lá da... É a Europa, né? Na Europa toda. É, no norte da Europa, na Escandinávia. É, eu já tive o privilégio de passar para aquela região, de visitar aquela região toda. Agora, diferente, né? Lá na Europa, Ana... É porque, assim... Aqui, para a gente sair do estado, você passa o dia dirigindo. Para poder sair do estado depois de um dia de viagem, né? É verdade. Lá, você, em um dia de viagem, você passa em vários países, né? Isso! Nós temos... É tudo muito pequeno, muito próximo, né? Exatamente! Então, por exemplo, aqui você vai para São Paulo, você passa três horas de voo, né? E lá, se você vai para outro país, você pode ir de trem e estar lá no outro país. É, e com um tempo bem curto, né? Isso! Muitas vezes, muito menos de três horas, uma hora, duas horas, né? Você já está em outro país. Está em outro país! Também tem aqueles trem-balas lá, né, minha filha? Tem! É muito rápido, né? Eu não cheguei a andar em trem-bala, você já andou, minha filha? Não, eu não andei também em trem-bala, só de avião mesmo. Eu vi os meus passantes. Mas eu andei, eu já andei, eu fui... A da minha cidade onde eu moro, eu moro em Gotemburgo. Para Estocolmo, são cinco horas de carro e aí de trem são mais ou menos umas três horas. Então, o trem, vale a pena pegar o trem. Tanto para o meio ambiente, né? Exatamente, como para o tempo. Para o bolso. E a questão do tempo. Do tempo, né? Do conforto, né? Você fica mais tranquila, né? Inclusive, agora na Europa, eles fazem um incentivo imenso para que as pessoas escolham viajar para lugares mais próximos, para não atacar tanto ao meio ambiente, né? Então, fazer viagens próximas. Estão muito preocupados aí com o meio ambiente, aí eu não quero que as pessoas viajam tão longe, né? Para tão longe. Isso. Pois é, mas você viajou para longe, né? Você veio aqui para Fortaleza, né? Eu tive que... Veio para a Terra Santa, né? Isso. É porque aqui é tão santo que você não pode esquecer, você não esquece, né? Parece que tem assim um ímã, uma coisa que atrai, né? Para atrair de volta. São as nossas raízes, os nossos pés estão fincados aqui. E a minha irmã me falou do seu programa e eu fiquei assim muito surpresa. Porque, Auri, você é uma pessoa... Eu vejo assim como tipo um anjo que abre as portas para alguns cearenses que se destacam e que você dá essa oportunidade. Isso é assim fantástico. Porque muitas vezes existem muitas pessoas muito talentosas, mas que não tem uma oportunidade. E eu acho muito bonito isso que você está fazendo. Parece assim que você está resgatando as pessoas e mostrando. Porque o nosso Ceará é uma terrinha boa. E aqui tem muita gente boa. Aqui tem. Cearense tem asas. Aqui é o celeiro dos artistas. Celeiro dos grandes empreendedores, né? Nós temos bons políticos. Então, nós temos muita coisa boa aqui. Por isso que muita gente chama a Terra Santa, Fortaleza Terra Santa. Você sabia desse título? Não, eu não sabia. Então, agora quando você falar assim, eu vou para Fortaleza, eu vou para a Terra Santa. Pois é, você está passando aqui de passagem, vem aqui passar férias? Sim. Como é que foi? Há quatro anos, eu casei com um sueco e daí fui morar na Suécia. Cheguei lá, tive que aprender tudo, aprender a nova língua, conhecer novas pessoas. E eu não sei se foi um pouco de sorte ou também porque a gente procura plantar um pouco. E quando eu cheguei lá, na segunda semana eu já comecei a estudar o sueco, que é uma língua um pouco difícil. É muito próximo ao alemão. Ali toda a Escandinávia. É aquela região ali, pessoal, tem vários idiomas, né? Inclusive o alemão parece que é o que mais, que é o mais prevalência lá na região, né? O alemão. Apesar de que o alemão, ele não faz parte da Escandinávia, mas é toda aquela raiz ali, né? Os países nórdicos, mas a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, a língua é bem próxima e é uma língua que tem alguns fonemas que não existem na nossa língua. Então, esses fonemas são muito difíceis para a gente que já vai como um adulto. E como eu estudei língua portuguesa, eu acho que alguns fonemas a gente nunca vai conseguir falar como eles. Mas dá para a gente ter uma boa comunicação, a língua é dinâmica e isso é muito, muito legal. Mas você fez algum curso da língua sueca antes de ir para lá? Aqui não. Você foi para lá zero à esquerda com relação ao idioma da terra que você foi. Isso, mas como eu já falava o inglês, ficou mais fácil, né? Mas, apesar de que eles entendem o inglês, é fundamental que você saiba a língua sueca para você trabalhar. E existem algumas pessoas que não falam o inglês e aí ficam... Aí você complica um pouco, né? Isso. Para esse número de pessoas que não falam inglês, né? É. Não é tão difícil porque uma boa parte fala, principalmente quando você trata de comércio, né? Isso. Você vai no restaurante, geralmente o garçom fala, né? Eu fui lá e tinha garçominha falando francês, né? Eles gostam muito também do francês naquela região, né? Aí, assim, mas a língua mesmo natural lá, local, nativa, né? Que é o sueco, é meio complicado. É. E existe algum outro idioma que eles adotam lá, tipo, assim... Não, são basicamente o sueco e o inglês. É o sueco e o inglês, né? Isso. E aí, quando você... Já na Suíça, eles falam muito alemão, né? É. Na Suíça, eles falam muito alemão, né? Mas na Suécia... É inglês, alemão e tudo. Na Suécia, é sueco mesmo. É o sueco mesmo. Ou você fala sueco ou você fica em maus lençóis. É, porque é assim... Se bem que o inglês dá para o cara... É, dá. Alguns conseguem trabalhos, conseguem muitas coisas, conseguem morar. Eu conheço pessoas lá que falam só a língua inglesa e que eles nem se interessam muito de estudar a língua sueca. Mas eu acho que se você está indo para um país, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é aprender a língua, porque a língua é a chave. Você falando a língua, você vai se dar bem em qualquer lugar. Apesar de que eles têm um programa também... Você tem direito a um tradutor. Se eu não aprendesse a língua sueca, se eu fosse para um médico, para qualquer lugar, eu teria o direito a comunicar ao Estado. Olha, eu preciso de um tradutor porque eu vou ao médico. E eles disponibilizam uma pessoa que fala inglês e sueco... Ou português e sueco para lhe ajudar. São as vantagens dos países que são desenvolvidos, né? Isso. Eles facilitam a vida das pessoas, né? Isso. Inclusive lá, eu fiquei muito feliz esse ano. Eu comecei a dar aulas de português na Suécia. E eu fiquei muito feliz. Para mim, foi um sonho. A sua língua você está levando para um outro país. Eu achei muito interessante. Você dá aula de português na Suécia. Você é assim, existe curso de português ou você criou um grupo de pessoas interessadas em aprender português? Na realidade, existe um programa que, por exemplo, se você vai morar lá na Suécia e você tem crianças que estudam até o nono ano e como você é brasileiro, as suas crianças podem ser brasileiras ou não, elas podem ter nascido aqui ou não. Elas vão ter direito a um apoio da língua para que seja mais fácil a criança entender. Ela vai ter um apoio de alguém que fala o português, porque a criança fala o português e vai ser inserida em uma escola de língua sueca. Então, para ela é como um choque. Ela precisa de alguém que ajude. E as crianças que já nasceram lá, que não tem nada da língua portuguesa, elas têm direito a aprender. E eu acho isso muito bonito porque eu acho uma valorização da cultura. Você tem direito à sua cultura. Eu acho isso muito legal. É, muito legal mesmo que talvez isso não aconteça em outros países. Só na... Pelo menos nos Estados Unidos, eu acho que não tem um programa como esse, né? Na Finlândia. Na Finlândia e na Suécia. Suécia e Finlândia. Na Finlândia que eles dão esse incentivo para você... Isso. Os filhos daquelas pessoas de outras nações, né? Isso. Aprender, ensinar isso. Mas me fala uma coisa aí. Quatro anos, né? Que você está lá, morando quatro anos. E você já escreveu um livro já também, né? Já na língua em sueco, né? Isso, eu escrevi agora. Mas, assim, essa atitude sua, essa disposição, assim, por conta de quê? Você achou que é fácil ou é porque você quis se aprimorar cada vez mais no idioma? Por que foi assim? É porque esse arense voa. Não interessa onde ele está. Ele é danado. É criativo. Vai. É empreendedor. Isso é uma forma de empreender, né? É, sim. Olha só. Então, eu posso falar um pouquinho do livro? É, a gente vai falar um pouquinho do seu livro. Aí eu falo como é que foi. Mas, no próximo, no próximo bloco, viu? Tá. Porque agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retorna já. Ok, Lídia? Tá. Ok, querida? Maestro Júnior Fabiano Show, pra cima. Programa do Auri. O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado. Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços, para oferecer o que há de melhor para você e sua família. Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, com mais de 22 unidades espalhadas pelo estado do Ceará e vários estados da região. Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado, com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento. Além de um moderno complexo de velório, com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida. E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores. Um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares. Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua e proporcionar apoio e carinho em todos os momentos. SBC e você. Unidos para sempre. As óticas Ariana faz tudo para você. Aproveite essa oportunidade e faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau. Exames laboratoriais digital, com equipamentos de última geração. Ligue agora 3311 9799 ou pelo WhatsApp 98932 2824. E para seu conforto, disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa. Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê, em até oito vezes sem juros. Não fique fora dessa oportunidade. Óticas Ariana, levando sempre as melhores opções para você. O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. É isso aí pessoal, de volta ao programa do Aurí aqui com a Ana Lídia, escritor lá da Suécia, veio exclusivamente aqui para o programa do Aurí. Mas nós vamos agora, Ana, nós vamos agora de Blogueiras em Ação, porque nós temos um quadro aqui no nosso programa, Blogueiras em Ação, que nós já estamos aí nos, finalmente, do nosso concurso, né Praça? Atenção, hein? Hoje nós vamos dizer para vocês os três da semana, né? E amanhã, gente, amanhã já vai ser a grande, assim, já o resultado dessa semana para ir para a grande final, ok, Ju? Então, vamos lá. Carla Thaís. Brasil 2020. Todo mundo odeia challenge. Em 1986, as gurias do meu bairro só saíam na rua se fossem maquiadas. A gente nunca descobriu a verdadeira identidade delas. Minha irmã Tânia esconde a dela até hoje. Eu desconfio que ela pode ser o próprio Batman. Tá mais pra coringa. Hoje em dia, eu ainda não descobri quem é a verdadeira Tânia. E depois que ela aprendeu a fazer esse tal de challenge, meu irmão, tá cada dia mais difícil saber quem ela é. Eu já peguei ela sendo alequina, às vezes ela é malévola, com dengue. Ela já se transformou até na Fiona, que eu achei bem parecido com ela na vida real. Eu não sei onde ela aprendeu a fazer essas coisas, mas se ela continuar assim, maluco, logo recebe um convite do professor Xavier. Everybody hates Chris. E agora ela, Orleanda, Orleanda Laninha. Uma menina de 18 anos me olhou nos olhos e me chamou de... Tia. Eu disse a ela, bebê, eu tenho quase a sua idade. Eu tenho 30, mas ninguém precisa saber que eu tenho 30. Mas 18 é quase 30. Vocês não concordam comigo? É quase 30, não é? Não é não? Pronto, então tá aí. O Orle, mais uma vez, eu gostaria só de lembrar, as pessoas que estão em casa, você que tá querendo, assim, uma oportunidade, de vir aqui, sentar no sofá do Orle, e cantar, mostrar o seu talento. Não é só cantar, não. Pode ser também dublagem, você é cover. Enfim, você faz um trabalho artístico. Quer mostrar o seu talento aqui? Entre no quadro Me Chama Que Eu Vou, ok? E essa semana, entra lá no Instagram do Auri, do programa do Auri, que você pode dar a sua opinião sobre a cantora Paula Rodrigues. Será que ela vai estar aqui amanhã? Sexta-feira? Amanhã? Será? Depende de você. Não é isso aí? É isso aí, Prasso. Obrigado, meu irmão. Pois é. Vou falar um pouquinho do livro, né? Aí você foi pra Suíça, casou, foi por conta do casamento, né? Conheceu um sueco, né? Suíça. Suíça, não, Suécia, né? Aí casou e foi pra lá, ficou quatro anos, aí começou a lembrar do pai, que era um contador de história, aquela coisa toda, né? Foi mais inspirada nisso, mais do que mesmo aprender, aperfeiçoar o sueco? Foi inspirada nas histórias que o meu pai contava, porque aí lá eu tive mais tempo. A gente, como professora, a gente fica muito envolvida nas escolas, aqui eu fui professora durante 13 anos. E daí, quando você se vê com o tempo, o professor precisa de tempo pra produzir. Então, eu tive a ideia de começar a escrever as histórias do meu pai, e o meu pai gostou muito da literatura de Cordel. Então, As Viagens pelo Mundo de Raimundo, é uma coletante poesia de Cordel. Cadê os câmeras? Vamos nessa aqui, mostrar aqui, nessa aqui. Essa aqui é As Viagens... As Viagens pelo Mundo de Raimundo. Pelo Mundo de Raimundo, que é o pai de Ana Lídia, né? Isso. Aí, não são bem as viagens físicas que ele fez, mas são as histórias de quando ele era criado. Isso. É um contador de histórias. É um contador de histórias. Então, tem várias histórias, histórias muito engraçadas. Tem histórias quando ele comeu oito melancias. É verdade. Oito melancias? É verdade. Essa não é de pescador, não? As histórias dele todas são verídicas, tá? Quem conta aumenta um pouco. Depende do tamanho dessa melancia. De repente, a melancia do tamanho de uma maçã, então é que dá para a gente entender, né? É. Bom, só sei, só sei que aconteceu, né? E tem a história do dia que ele quase matou um coleguinha. Vai de raiva? Vai ter que ler o livro para saber. Eu posso contar só para vocês? Pode sim. Ninguém está ouvindo, ninguém vai saber. Foi uma banda de tijolo. Uma banda de tijolo. Então, tem umas histórias muito engraçadas. Ele jogou de brincadeirinha e o cara quase que passa para o outro lado do véu. Nossa! É uma história fantástica. E o menino para se vingar ficou se fingindo de morto. E aí foi aquela confusão. Foi aquele desespero. Era... O meu pai se escondeu atrás de umas coisas que tinham lá com feijão. Um saco de feijão. E ele lá escondido. E o menino deitado na rede com a vela na mão. O meu pai chorando lá, todo suado, nas caixas de feijão. E o menino lá, de vez em quando, abria só um olho e olhava assim, para checar a situação. Aí ele cansou e pulou da rede. E o menino conseguiu enganar todo mundo, o menino. Conseguiu enganar todo mundo. A pobre da mãe já estava desesperada. Mas assim, essas histórias deles foram sempre reais? Não teve... Claro! Todas? Claro! A nega e o peixe, né? Isso! A nega e o peixe. Todas as histórias são engraçadas. Engraçadas e reais. E reais. A minha mãe disse que ele aumenta um pouquinho. Eu também aumentei um pouquinho. A gente aumenta, mas não inventa. A gente aumenta, mas não inventa, mas para ficar com um pouco de humor. Essa velha de humor, a gente tem que... Tem que dosar, tem que temperar, tem que ter o tempero. Mas olha, foram todas velhinhas. Isso é característica do contador de história, é uma característica do escritor, né? Exatamente. E a poesia de cordeiro, ela precisa desse toque de humor, né? Para atrair o leitor, para cativar. E, então, na época da pandemia, a gente, todo mundo teve um pouco mais de tempo. E foi na época da pandemia... E haja tempo, né? Que me veio a ideia, por que não escrever em sueco, já que eu estou aqui, e para levar a cultura do Nordeste, essas histórias do sertão. Por que não levar para os suecos? Porque lá eles não têm... Você escreveu primeiro em sueco ou em português? Eu escrevi primeiro em português, em cordel, e eu pensei, ah, vou escrever cordel em sueco. Mas aí veio, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Só tenho quatro anos aqui... Mas você escreveu em cordel? É. Você é cordelista? Também, né? É. Eu escrevi outra vez aqui, mas você já era cordelista ou você se inspirou? É o meu primeiro cordel. Como professora de língua portuguesa, a gente estuda sobre a teoria, sobre a literatura de cordel, e aí você aprende as regras. Mas o Raimundo, seu pai é cordelista? Não, ele gosta de ler e de ouvir. E eu achei bem mais fácil escrever a literatura de cordel. Parece que está na veia. Eu já começava e já... É, na verdade, é, né? Cearense, né? Cearense, é cearense. Tem essa coisa do cearense mesmo, tem a coisa do empreendedorismo, você, né, voar, né? Você fica, né, flutuando, e você, de repente, começa a vir, né? É cordel. Você gosta de cordel? Era professora da língua, né, da língua portuguesa. Você gosta de cordel? Eu adoro cordel. Ah, então você vai amar o livro. Eu trouxe muitos cordelistas aqui, muitos cordelistas aqui no nosso programa. Então, assim, você que já tinha habilidade e amizade, né, com as palavras, né? Isso. Aí já facilita também, né, se formatar o cordel. Isso. O meu pai tem coleções de cordel em casa, Cegadeiraldo e muitas outras. E eu ouvia aquelas músicas que é tipo cordel, como é que a gente chama? Esqueci agora. Cantorias. Cantorias. Pronto, meu pai gosta. Então, parece que vai ficando na alma da gente, né? É o cantador de viola. É bem interessante. A gente já trouxe muito aqui também no nosso programa, o cantador de viola. Que lindo você é. E o programa aqui é bem... É bem... Aberta à cultura. É, não é só cultura em todos os sentidos. Nós somos bem democráticos aqui. Olha, então, a minha sogra disse que queria ler. Ah, eu gostaria tanto de ler. E até a morte da vaca, né? Tem, a morte da vaca bordada. A vaca bordada é uma história muito engraçada. A vaca era tão amada que ela era como se fosse da família. Você sabe que tinha alguns animais que ficavam como se fosse da família. Então, a minha avó era apaixonada pela vaca bordada. Mas aí, um dia, a vaca bordada morre. E aquele desespero, porque a vaquinha, quando a vaquinha estava lá, assim, no terreiro, estendida, morta, todo mundo ficava falando e dizendo... Ah, parece da família. Parece da família. Fizeram até o velório. Teve velório. Então, é. Pois é. Aí, assim, e o apoio da família, do seu esposo, dos suecos, das pessoas mais próximas de você lá, como é que foi o apoio deles, assim? Como é que eles veem o livro em sueco aí? Olha só, aqui é... Dá pra ler? Dá pra eles ler. Esse aqui é pra você também. É, só que esse aqui é mais como uma lembrança, né? Porque eu leio esse aqui e faço de conta que eu tô lendo isso aqui. A única diferença é a língua e que tá em prosa. É, em vez de cordel, né? Daquele ritmo em rimas de cordel, né? Você fez no outro ritmo aí, que é prosa, né? É, porque ficou mais fácil pra eu... Pra que eles possam entender também. Aí tá uma linguagem... Porque o meu sueco é um sueco muito fácil. Então, acho que você vai conseguir ler. É o bem pessoal, né? É aquele do dia a dia, aquele normal, né? É, exatamente. Não tem a profundeza. Não tem. Não tem palavras muito difíceis também, sempre. E os suecos gostam de ler o seu livro, então? Os suecos, eles gostam de ler tudo. Quem foi a primeira pessoa que aprovou, que leu o seu livro, que aprovou o sueco? Meu marido. Lógico. Sem dúvida. Pode publicar que dá certo. Isso. Ele me apoiou muito. E em português, você distribui lá pro pessoal que fala português ou manda pra cá também? Vou, eu vou distribuir. Porque, na realidade, essa é a primeira tiragem. Ah, você tá apresentando aqui a sua primeira edição. É a primeira edição. Pronto. Eles estão bem fresquinhos, saíram da caixa segunda. Eu recebi segunda-feira quando eu cheguei aqui. Então, eles são bem novinhos, assim. Perfeito. Recém-nascidos. Pois é. Me fala um pouquinho como é lá, clima, relacionamento com as pessoas. As pessoas são educadas, as pessoas são gentis. Como é que é lá na sua época? Olha, as pessoas são super educadas, elas são gentis. E, assim, eu acho que elas não são tão prestativas como cearense. Ah, aí não tem. Se tem um coração. Aí a gente vê, assim, a diferença e se compara. Isso aqui não tem competição, não. Não tem. Olha, não existe. Não tem. Searense jogaram a receita fora. Como é que a gente chama? Fala-se de educação, né? Certo. Talvez nós não somos muito educados, né? É tanto que a gente percebe isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente percebe, ixi, rapaz, nós precisamos melhorar a nossa educação, que é um povo muito educado, né? Mas, assim, em termos de gentileza, não tem como a gente não. Não tem. Você tira a roupa para dar para uma pessoa que você nem conhece. Pois é, Lidia. Mas, infelizmente, minha querida, o nosso tempo já se foi, né? Tá. Se alguém quiser adquirir, vai pela internet. Como é que é isso aqui? Isso. Pode entrar em contato com a Edilual. Está aqui no... É a editora, né? É a editora. É a editora. Inclusive, é uma editora cearense de um escritório. Ele é cordelista. Ele é Edilual. É a editora Lucarocas Artes e Letras. Então, quem quiser comentar, pode olhar na internet. Como a gente ainda está em andamento, foi a segunda que saiu as primeiras cópias. A gente ainda vai estar vendo como é que vai lançar. Não está disponível ainda, não, para venda, né? Não, sem, foi só para presentear. Aí, eu vou conversar com ele para ver como é que a gente vai fazer. Você vai lançar também e-book para ficar na internet também, né? Com certeza. Já estou em contato com... Entrando em contato com a Edilual, consegue ter acesso ao livro. Ok, querida. Prazer estar com você aqui. Muito obrigado por ter vindo lá da Suécia, aqui para o programa do Aurí. O programa fica bem conhecido, né? Avisa o pessoal lá para assistir pelo YouTube, né? É em tempo real, seu programa é em tempo real, no programa do Aurí, no YouTube, que a pessoa vai assistir lá normal, pode estar na TV, lá e ficar assistindo em casa, né? O seu esposo está lá ou está aqui? Ele está lá. Então, já vai assistir de lá. Ok, querida? Em tempo real, viu? Obrigado, sucesso para você sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. Maestro Júnior, nosso Fabiano Show. Telefone é 98605-4472, canal do YouTube Maestro Júnior Musical. Vá lá, dê uma olhada e se inscrevam. 99831-5173, no Instagram, arroba Fabiano Show Oficial. Eu agradeço de coração o seu carinho, a sua audiência, que o Senhor Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. É muito bom estar com você mesmo. Até a próxima. Desço dessa solidão, disparo coisas sobre um chão de giz. A mero devanhando os tolos, a me torturar. Fotografias e cortadas, e jornais de folhas, a miúde. Eu vou te jogar no pano de guarda-cofete. Eu vou te jogar no pano de guarda-cofete. Disparo bala de canhão, é inútil, pois existe um grão-vizinho. Programa do Auri, apoio cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Legenda por Sônia Ruberti